Bom dia, amores da minha vida todinha. Gente, mais um vídeo aqui no canal e hoje eu começo com essa cara de louca pra fazer pra vocês a minha rotina da manhã morando sozinha. Então assim que acontece, hoje é sábado, mas minha rotina, lógico, varia um pouco, dependendo do dia, mas é quase sempre a mesma coisa. Hoje eu acordei um pouquinho tarde, porque sábado eu posso, né? Vocês deixam, obrigada. E eu dormi de maquiagem, coisa que não é pra se fazer, não faça. Então eu vou fazer aqui minha rotina com vocês, mas vou dar um super cuidado especial pra minha pele, porque, né, acho que todo mundo sabe o mal que faz dormir de maquiagem. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like pra mim, se inscreve aqui no canal e vamos. Hoje eu não tenho muita coisa pra fazer, mas eu vou dar uma voltinha por aí na rua. Eu sempre começo meu dia fazendo o quê? Lavando louça, né? Porque dona de casa é um pouco complicado. Então eu tenho uma loucinha aqui pra lavar, e aí, bora! Pronto, vou deixar a louça secando, já dei uma arrumadinha aqui no fogão. Agora eu vou tomar banho, porque eu, quando, né, dormi de maquiagem, tô com o cabelo sujo, vocês começam a me incomodar e eu preciso estar um pouco mais plena e limpinha, sabe? Pra conseguir fazer minhas coisas. Eu sou um pouco estranha, mas é real. Bem, quando, né, dormi de maquiagem, tô com o cabelo sujo. Me, bora! Bem, quando, né, dormi de maquiagem, tô com o cabelo sujo. E aí, bora! Se você não vai parar. Bora então agora cuidar dessa pele Que nem eu falei pra vocês Eu tirei aqui a make só com água, né Tirei assim o rímel Então tá bem lindona a minha pele Só que não E aí a gente precisa cuidar muito bem dela Eu tento fazer essa rotina todos os dias Às vezes no banho Às vezes aqui na pia Depende muito E o que eu uso pra cuidar do meu rostinho Que eu já mostrei um milhão de vezes pra vocês É o meu fóreo Luna Mini 2 Gente, esse aparelhinho aqui É a coisa mais maravilhosa que já inventaram na face da terra É uma escova de limpeza facial E aí você liga Passa o seu sabãozinho Eu já vou fazer com vocês E ele vai pulsando Enquanto você vai lavando o rosto É muito maravilhoso Ele remove resíduos de maquiagem De um jeito que assim Se você esfregar só com a sua mão Não vai resolver, sabe? E aí como que eu faço? Eu pego o meu gelzinho de limpeza Esse aqui é da Neutrogena Ele é bem bom Ele é bem bom Tem um cheiro de... Não sei Cheiro do meu intercâmbio Sério, ele é bem cítrico Acho que eu usava isso quando eu morava lá Aí você molha o fóreo E você pode aplicar o gel tanto aqui Quanto no rosto E depois passar fóreo Mas eu prefiro assim, ó Coloco um pouquinho Vou molhar o meu rostinho E aí eu vou ligar, ó Ai, gente, eu amo E você pode mudar a intensidade também, viu? Eu tenho um maisinho aqui, um menos E aí vocês vão ver Fora que é gostoso Sério Ai, é muito bom Eu passo bastante aqui, ó No meu queixo e no meu nariz Porque eu tenho muito cravinho Se eu pudesse, eu ficaria o dia inteiro Fazendo isso De tão gostoso que é, sério Aí a esponjinha fica sujinha A gente lava ela e pronto Tá, Mara Agora eu vou encher agora o meu rostinho Aí a gente continua com o resto Agora o próximo passo Ó, como já ficou minha pele Queria que vocês sentissem a refrescância Sério Dá aquela sensação de pele Tipo de neném, sabe? Nossa, eu amo Aí sim eu me sinto limpa E posso começar o meu dia, entendeu? Mas antes eu vou pegar um algodãozinho aqui Olha a coisa mais fofinha E ainda tem um pouquinho de rímel aqui embaixo Porque é um pouco difícil de alcançar Aqui o olho, sabe? Então eu vou pegar um demaquilante Aí eu vou passar aqui Pra tirar o restinho do rímel E vou usar também um adstringente Pra dar aquela purificada na pele, digamos Ele faz um monte de coisa Eu acho que nem sobrou nada na minha pele Mas vamos ver Gente, sério, minha pele já tá muito limpinha Mas adstringente é só pra desencargo de consciência Acho que realmente limpou E tchanam, pele limpíssima Agora o próximo passo é hidratar Acho que vocês tão vendo que eu amo os produtos da Neutrogena, né? Eu uso muito Esse aqui é um hidratantezinho Ele é meio em gel Não, ele é assim Aí eu passo na pele E depois um protetor solar Que o que eu tenho usado no momento é esse aqui Criem o hábito de passar protetor solar Eu não tinha esse hábito Mas é essencial pra nossa pele Todos os dias, independente se você for ficar em casa Se você for pra rua Passe protetor, gente Sério Às vezes a gente não consegue, tipo, ver visivelmente os danos da pele Mas danifica demais O sol, os raios solares Os UVs da vida E pronto Agora sim, minha pele tá mara Agora eu vou esperar assentar um pouquinho esses produtos E bora continuar o meu dia Hoje eu não tô afim de café Então eu vou tomar algum suquinho Vamos ver o que eu tenho aqui Acabou meu suco, gente De maçã Tô chateada Vou tomar esse aqui, ó Que eu gosto demais Feel good E agora senta aqui na minha mesinha Porque assim, bora trabalhar Tem algumas coisas pra fazer Por enquanto, meu escritório tá aqui na sala Tá meio improvisado Porque o quarto não tá pronto Enfim, eu ainda não sei muito o que eu vou fazer Então eu tô trabalhando aqui da sala mesmo Coloquei minha mesinha aqui E aí, o que que eu tô fazendo? Eu tô fazendo, tipo, uma agenda de post-its, tá vendo? Então eu coloquei segunda, terça, quarta, quinta, sexta Isso foi dessa semana que passou E aí eu coloco todas as coisas que eu tenho que fazer no dia Pagamento Aqui, no caso, eu tive prova essa semana Então eu coloquei o post-it um pouco diferente Pra eu visualizar melhor Aqui foi o dia que o Miguel operou Então eu não fiz mais nada na terça-feira Enfim, algumas coisinhas que eu tive que fazer E isso tem sido ótimo pra mim Porque aqui é a mesa que eu trabalho Então eu já ligo aqui meu computador Olha pra cima Veja as coisas que eu tenho que fazer É mara É mara Algumas coisas que eu faço eu tiro Outras eu deixo Porque eu gosto também de ver um negocinho bonitinho ali E eu não sou a pessoa mais organizada do mundo Mas essa é a forma que eu tenho utilizado pra me organizar E tem adiantado bastante Então agora eu vou passar alguns vídeos aqui que eu tenho pra passar Apagar algumas coisas do computador Começar a edição de outros vídeos Bora que sabadou Só acharam Porque esse aqui não tem grau Já deixei uns videozinhos dele cair vendo no computador Então agora eu vou arrumar a minha maravilhosa cama Que agora eu já tô começando a gostar dela Porque ela tava muito dura pra mim Acho que eu até comentei isso com vocês Mas agora tá um pouco mais tranquilo Se a minha cama não tá arrumada Meu dia não é o mesmo Ela precisa estar arrumada Pra eu conseguir organizar minha vida Conseguir organizar meu dia Enfim, então vamos arrumar essa cama Uma coisa que eu faço todos os dias E eu amo É tomar floral pra estresse, ansiedade Cansaço, nervosismo Eu tomava alguns remédios Ansiolítico, antidepressivo Parei de tomar E aí agora eu tô só com floral mesmo Não sei se faz muito efeito Mas assim, minhas crises estão muito melhores do que antes Então eu realmente não preciso mais de remédio Mas eu tenho tomado isso aqui Não sei se é psicológico Não sei se realmente funciona ou não Mas eu tomo algumas gotinhas por dia Cheirosíssima Como hoje minha casa até que tá limpa Bem limpa e organizada Pode não parecer mais tarde Eu não tenho muita coisa pra fazer Tipo de lavar roupa, essas coisas Porque vem uma moça uma vez por semana aqui em casa E aí quando ela veio, faz uns três dias Ela já lavou muita coisa Então eu não tenho o que fazer, sabe? De lavar roupa e tal Tipo limpar chão, enfim O que eu tenho pra fazer é tirar lixo Que eu tiro quase todos os dias Mas antes eu vou comer porque eu estou com fome E aí temos comidinha de ontem Arroz e feijão com frango Então antes que estrague eu vou comer Yo, bitch Agora sim outra pessoa, né, mores? Meu Jesus, não dá nem pra comparar Tudo bem que o cabelo tá assim o quê? Eu sequei, deixei ele preso Ele ficou meio bitch ways Mas olha a bagunça que fica depois de gravar Maravilhoso, né? Vamos organizar isso tudo Me troquei aqui rapidinho Agora eu vou descer com o lixo E me ligaram da portaria que tem encomenda Então eu vou aproveitar Porque o lixo eu deixo no menos um Na garagem, ó, tá aqui Pijamão Deixa eu lado esse aqui Uh Let's see, baby Deixa eu ver O que é Que demais É um quadrinho Que eles falaram que eles iam me mandar Somos da Spectro Design Uma oficina de atividade que oferece soluções de design e arte de criação Sabemos que você se mudou recentemente Adoraríamos fazer parte dessa nova decora Envemos um quadrinho do seu signo Ah! E tomamos a liberdade de escolher as palavras de câncer Que achamos que mais combinam com você Sua seguidora tem 10% de desconto na primeira compra Oh, meu Deus Oh, meu Deus Que lindo Empatia, afetividade e imaginação Gente, que lindo Olha isso Estou conseguindo ver Nossa, vou ter que colocar ele num lugar muito especial Na minha casa Nossa, eu amei Vou deixar a lista pra vocês na descrição do vídeo, tá? Quem quiser E aqui Eu sei o que Roupas e mais roupas Que em breve vocês saberão pra que que é Bom, babes Agora eu vou aproveitar Já tá um pouco tarde Era rotina da manhã Era, só que eu acordei um pouco tarde E virou meio que rotina da tarde Vou passar vídeo aqui pro computador Vou editar o vídeo que eu gravei dessa make Pra já postar lá no Insta Se você não me seguiu Vá lá me seguir É a Gabi R. Moretti Posto várias coisas e stories E espero muito a interação de vocês por lá Então eu vou fazer isso Vou organizar aqui a minha semana também Da semana que vem Ver o que que faltou eu fazer aqui Pra passar pra outra semana Bom, bebês É isso Meu dia de trabalho foi esse Agora eu vou aproveitar o sábado, né? Porque ninguém é de ferro Eu espero muito que vocês tenham gostado Tô aqui com o meu lookinho all black Esse meu coturno não faz ideia de onde quer Ele é do Miguel, na verdade Tá tipo enorme no meu pé Mas eu tô usando E tô com essa roupa porque parece que vai esfriar Mas é isso Não esquece, por favor, de deixar muito like nesse vídeo De se inscrever e comentar aqui no canal E se vocês quiserem rotina noturna Ou alguma outra rotina Vocês comentam aqui Que eu super faço pra vocês também Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau